Bom, então, boa noite para todo mundo que está aí, que está esperando a gente. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso simpósio de étnico, história e história indígena, para mais um mini curso, vamos estudar juntos essa noite. Hoje com o professor Tiago Cavalcante, que é meu professor aqui na UFGD, eu sou a Carla, eu sou estudante de doutorado do programa de pós-graduação em História, e estarei com vocês aqui acompanhando pelo chat, fazendo a mediação, se vocês precisarem de alguma coisa. Em breve a gente libera o link para vocês registrarem a frequência, e caso vocês precisem de alguma coisa, o nosso site, os nossos contatos estão à disposição, caso alguém que precise entrar em contato, algum ajuste e assim por diante. Vou deixar com o professor Tiago e bons estudos para vocês. Boa noite, obrigado, Carla. Então, pessoal, boa noite, muito obrigado a todos e a todas que estão aqui conosco hoje, e obrigado por terem se inscrito no mini curso e por estarem aqui conosco, sobretudo numa sexta-feira à noite, que tem coisa... Bom, não sei na pandemia, mas em geral tem coisas mais interessantes para fazer, né? Bom, gente, então, no âmbito aí do nosso simpósio, nós pensamos alguns minicursos junto com os colegas, e eu resolvi, então, propor esse minicurso intitulado O Processo de Demarcação de Terras Indígenas no Brasil, Aspectos Históricos e Jurídicos, né? E eu queria, então, antes de mais nada, apresentar para vocês aquilo que eu pretendo, de alguma maneira, trabalhar nos três encontros que nós vamos fazer, né? Cada encontro aí com uma duração de uma hora e meia, duas horas no máximo, né? Para não ficar também muito pesado. E, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu pensei esse minicurso focando em um público que não tem muita familiaridade com o tema, né? Porque eu já trabalho com isso há alguns anos, Inclusive, já trabalhei na FUNAI, e na minha pesquisa continuo trabalhando com essas temáticas relacionadas à demarcação de terras indígenas, e o que a gente percebe no dia a dia é que esse tema é um tema muito quente, né? Que suscita muitas discussões, suscita, inclusive, muitos debates em sala de aula, tanto no ensino superior quanto na educação básica, né? E o debate no espaço público também, né? Porque, sobretudo em regiões onde existem demandas para a demarcação de terras indígenas, esse tema costuma ser muito motivo, né? De muitas opiniões, de muitas divergências, inclusive, né? Na sociedade. Mas, de fato, tem, na média, assim, pouco conhecimento sobre o processo mesmo de demarcação, a própria legislação a respeito do tema é muito pouco conhecida, né? Então, nós vamos aqui trabalhar de forma bastante básica essa ideia, trazendo alguns pontos que eu considero importantes, e, de alguma maneira, eu espero que o minicurso contribua para quem está assistindo, né? poder qualificar melhor esse debate, por exemplo, quando for dar uma aula, eu sei que a maioria das pessoas inscritas aqui são estudantes de cursos de licenciatura ou de pós-graduação, e também, né, o público em geral poderem qualificar melhor esse debate, certo? Então, não é, a ideia do minicurso não é ser um debate avançado sobre a questão jurídica, por exemplo, tá? A ideia é mesmo apresentar alguns aspectos mais introdutórios sobre a temática. Então, no nosso primeiro dia, hoje, né, a ideia é trabalhar aqui um pouco sobre a legislação colonial, sobre o direito que trata de direitos territoriais indígenas, a lei de terras, a tese do indigenato, as constituições republicanas anteriores a 1988, o Estatuto do Índio, a Constituição de 88, e um pouco das regulamentações que, de certa forma, normatizam, né, como se dá, de fato, na prática, o processo de demarcação de uma terra indígena. E vou apresentar a legislação e, na medida do possível, fazer também alguns comentários históricos, né, sobre esse processo. Pode passar, Carla, por favor? No segundo dia, então, que será o nosso segundo encontro no dia 2, de outubro, aí eu acho que é uma abordagem um pouco mais histórica, mesmo, do processo, né, nós falaremos um pouco do colonialismo interno, da expropriação de terras indígenas no Brasil, a criação do SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, né, e a criação de reservas indígenas no Brasil, um pouco sobre o período da ditadura civil-militar, a demarcação de terras indígenas pós-redemocratização, né, ou seja, já na vigência da Constituição de 1988, o ruralismo e a política, organizações sindicais ruralistas e movimentos indígenas, ou seja, todo o contexto político envolvido no processo, né, de demarcação de uma terra indígena ou de terras indígenas, porque, certamente, tem muitos atores envolvidos nesse processo, atores políticos, movimentos sociais, movimentos indígenas, né, Então, é um pouco essa a ideia de se trabalhar no segundo dia. Próximo, por favor. Isso, terceiro encontro, dia 9, né, de outubro, E aí, a temática que a gente vai discutir seriam a respeito das iniciativas legislativas, que eu chamei de reacionárias, basicamente, são emendas à Constituição Federal que tentam limitar ou mesmo retirar os direitos territoriais indígenas previstos no artigo 231 da Constituição, Quero trazer aqui, acho que aí é um tema super atual, né, o caso da Raposa Serra do Sol e as salvaguardas e a tese do indigenato, que basicamente é um julgamento do STF de 2013 que trouxe uma nova interpretação para a Constituição a respeito do processo de demarcação de terras indígenas, uma interpretação que ainda não está totalmente consolidada, ainda é motivo de discussões e de disputas no Poder Judiciário, tanto nas instâncias inferiores como já nos tribunais, mas que ainda está pendente de um posicionamento mais definitivo do próprio Supremo, Tribunal Federal. Não obstante isso, já tem gerado repercussões práticas em alguns processos de demarcação, né. A demarcação de terras indígenas no governo atual, governo Bolsonaro, e também falarei um pouquinho sobre as iniciativas de autodemarcação propostas pelos povos indígenas, né. No Brasil, enfim, mas obviamente eu conheço mais sobre o assunto aqui a respeito dos povos de Mato Grosso do Sul. Então, boa parte dos exemplos que eu poderei usar certamente se referirão ao caso dos Kaiowai Guarani em Mato Grosso do Sul. Então, vamos passar já para o próximo, né, e, portanto, já para o nosso conteúdo mesmo de hoje. eu pediria a vocês que deixem para fazer as perguntas mais para o final, para eu conseguir acompanhar depois ali nos comentários, né, e, enfim, vou procurar não demorar muito para a gente não ficar muito cansado, né, para que vocês possam depois descansar, depois certamente de uma semana muito cheia. Bom, quando a gente fala em demarcação de terras indígenas, é óbvio, e, em geral, as pessoas pensam nos direitos indígenas a partir da Constituição de 1988, que, sem dúvida, é um marco importante. Porém, historicamente falando, os direitos territoriais indígenas, no caso do Brasil, estão reconhecidos há muito tempo, né, desde, pelo menos, o período colonial, a gente já tem algumas menções a isso, e menções que são muito importantes, posteriormente, na construção da tese do indigenato, que é a tese que fundamenta o próprio artigo 231 da Constituição Federal de 1988, né. Então, por exemplo, embora não seja o nosso foco principal, é importante citar alguns instrumentos legais da época, ainda, do Brasil colônia. Então, a Carta Régia de 30 de julho de 1611, que tinha como tema principal, né, a declaração da liberdade dos indígenas, ou seja, a proibição da escravidão, embora tivesse ali uma exceção, né, o caso dos indígenas submetidos à guerra justa, exceção a essa, claro, que abriu uma série de brechas, porque, enfim, os colonos muitas vezes promoviam guerras a título de que fossem guerras justas, dentro da definição vigente na época, né, mas na prática não eram, tinham como objetivo mesmo a captura de indígenas para o trabalho, para a escravidão, enfim, mas esse é um outro tema. O fato é que nessa Carta-Régia a gente já tem uma menção que reconhece os direitos territoriais dos indígenas, né, aí, vocês podem ver o texto, né, que está na tela, mais ou menos o seguinte, e os ditos gentios serão senhores de suas fazendas nas povoações, assim como são nas serras, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre elas, se lhes fazer moléstia ou injustiça alguma. Não poderão ser mudados contra as suas voluntárias das capitanias e lugares que lhes forem ordenados, salvo quando eles livremente o quiserem. Próximo, por favor. O Alvará, de 1º de abril de 1680, Alvará, entenda-se como lei, né, na época é chamado Alvará, é proferido pelo rei, né, dispunha sobre doação de seres marias e afirmava que os direitos dos índios deveriam ser respeitados sobre as terras porque eram naturais senhores sobre elas. Próximo, esse mesmo mesmo texto, né, acaba sendo confirmado também, de certa forma até repetido, na lei ou Alvará de 6 de junho de 1775, que também foi um instrumento cujo tema era a abolição da escravidão indígena, no caso, em questão no estado do Grão-Pará e Maranhão, né, e ali também há menções no teu texto, é mais amplo que isso, mas há menções sobre a garantia aos direitos territoriais dos povos indígenas, né, é, próxima, ali, o finalzinho, bom, as partes que estão em negrito são as mais relevantes, né, é, que os indígenas tenham direito às suas terras, etc, ainda que estejam dadas em Cés Marias, não podem ser cobrados deles nenhum tipo de tributo, e no final, ali, diz, e o direito dos índios primários e naturais senhores delas, né, então, desde o período colonial, reconhece-se que os povos indígenas têm um direito originário, né, que antecede aos outros direitos que, porventura, se constituíram nos momentos seguintes, né, isso, obviamente, é a letra da lei, né, é importante frisar, tudo isso que eu vou apresentar hoje é o que está na legislação, na prática, nós sabemos que muito pouco disso chegou, de fato, a ser respeitável, tanto é que grande parte dos povos indígenas do Brasil tiveram, sofreram esbulho territorial, né, foram expulsos das suas terras, isso, em temporalidades diferentes, isso começa esse processo de esbulho territorial no litoral, muito mais cedo do que nas regiões mais centrais do Brasil, porém, entre o século XVII até mais ou menos a primeira metade do século XX, praticamente em todo o Brasil, os povos indígenas foram defenestrados, isso, no que diz respeito aos seus direitos territoriais, né, próximo. Bom, depois, um outro diploma legal muito importante para a compreensão desse processo de demarcação ou de luta pela terra dos povos indígenas no Brasil é a lei de terras, que é a lei 601 de 18 de setembro de 18 1850, né, chamada lei de terras. Essa lei de terras dispõe sobre as terras devolutas do império, né, na prática, a lei de terras acabou criando condições estabelecendo critérios, né, para que as províncias, depois os estados, pudessem vender as terras consideradas como devolutas. Então, depois vocês podem acessar, se quiserem, na internet, o texto da lei de terras, né, mas no artigo terceiro dela diz, por exemplo, o seguinte, são terras devolutas, né, dois pontos, as que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal, as que não se acharem no domínio particular, por qualquer título legítimo, nem forem havidas por seis marias e outras concessões do governo geral ou provincial, não incluídas em comissão por falta de cumprimento de condições de medição, confirmação e cultura, as que não se acharem dadas por seis marias ou outras concessões do governo, que, apesar de incursas em comissos, forem revalidadas por essa lei e as que não se acharem ocupadas por posses que, apesar de não se fundarem em título legal, forem legitimadas por essa lei. A rigor, os governos locais, as províncias e depois estados, entenderam que todas as terras que não tivessem nenhum tipo de uso naquele momento, que não fossem propriedade privada já reconhecida, que não fossem terras utilizadas pelo Estado, pelo governo, a partir de então foram consideradas como terras devolutas, inclusive, na maior parte das vezes, as terras ocupadas tradicionalmente pelos povos indígenas. Muito embora a própria lei de terras, melhor dizendo, mencionasse que deveriam ser criadas reservas para os indígenas numa perspectiva temporária, claro, temos que lembrar que naquele momento ainda tinha uma visão integracionista, assimilacionista dos povos indígenas e entendia-se que eles eram transitórios. O próprio decreto que regulamenta a lei de terras também menciona isso, que é o decreto 1318 de 1854, no artigo 72, ele menciona que serão reservadas terras devolutas para colonização e aldeamento de indígenas nos distritos onde existirem orgas selvagens. E no artigo 75, ele diz, as terras reservadas para colonização de indígenas e por elas, ou melhor, e por eles distribuídas, serão destinadas ao seu usufruto e não poderão ser alienadas enquanto o governo imperial, por parte especial, não lhes conceder pleno gozo delas, por assim permitir seu estado de civilização. Então, existe um debate sobre a lei de terras, e algumas pessoas a interpretam no sentido de que, mesmo sem levar em conta a tese do indigenato, ela não permitia que as terras indígenas fossem consideradas como devolutas. Por quê? Obviamente, as terras indígenas estavam ocupadas pelos povos, pelos grupos indígenas, pelos povos indígenas, logo, não eram terras livres, entre aspas, para a comercialização por parte do Estado, e ainda há o fato de que a própria lei e o decreto previam que as terras onde houvesse indígenas deveriam ser reservadas para eles. E aí, a leitura é de que as terras deveriam ser reservadas entre as devolutas, ou seja, não poderiam ser consideradas como terras devolutas. Na prática, a gente observa que isso nunca foi levado em conta em geral, né, pode até haver uma exceção ou outra, mas em geral isso não foi levado em conta, e os Estados saíram distribuindo terras, títulos de propriedade, aqui no caso de Mato Grosso do Sul, a gente tem várias situações assim, e não significa, inclusive, na maior parte das vezes, que as pessoas que adquiriram esses títulos ocuparam as terras imediatamente, não significa, né, na prática, muitas vezes as famílias tinham esses títulos, mas efetivamente só ocuparam as terras já no século XX, mas, hoje em dia, quando se coloca alguma disputa judicial, na maioria das vezes, as pessoas evocam o fato de terem títulos muito antigos concedidos pelo Estado lá ainda no século dezenove, né, e de fato foram títulos concedidos pelo Estado, nesse ponto não estão dizendo nenhuma verdade, né, o fato, o grande problema é que os títulos foram concedidos de maneira ilegal, não deviam ter sido a priori concedidos, títulos, pela interpretação constitucional vigente, são títulos nulos, sem valor nenhum, né, na prática, aí, a interpretação do judiciário varia, né, o grande problema é que eu entendo, por exemplo, que alguém nessa situação deveria se insurgir, se fosse o caso, com uma ação judicial contra o Estado, não contra os indígenas, não para afirmar que aquele pedaço de chão não é terra indígena, né, enfim, é uma questão relevante porque impacta nos títulos de propriedade originários que são discutidos até hoje quando ocorre um caso concreto de demarcação e essa demarcação é contestada na justiça e a maior parte delas é contestada, né. Próximo, por favor. Bem, a partir do momento que sai a lei de terras, você tem, aí, a lei estabelece critérios para isso, você tem no Brasil uma série de pessoas que tem já alguma posse ou mesmo que não tem mas quer conquistar uma propriedade na maioria das vezes de maneira fácil, pagando muito pouco, você tem uma corrida ali pela legitimação das posses. Então, a pessoa precisava provar que realmente tinha posse de uma terra que produzia alguma coisa nessa terra e aí o Estado concedia para ela um título de propriedade ou mesmo a pessoa poderia adquirir do Estado, né, que a lei de terras estabelece isso, estabelece como a principal coisa que ela estabelece, melhor dizendo, que as terras a partir de então devolutas só poderiam ser adquiridas por meio de compra e não mais por doação de sesmarias como ocorria anteriormente, né, então há uma corrida aí pela legitimação dessas posses enquanto propriedades inclusive sobre as terras indígenas e aí então você já começa a ter um debate jurídico sobre isso e um debate muito interessante cujo principal expoente foi João Mendes Júnior que foi um advogado jurista, né, que chegou inclusive a ser ministro do Supremo Tribunal Federal ele viveu entre 1856 e 1923 foi ministro do STF de 1917 a 1922 entre as suas produções estão esse livro né que eu cito aí pra vocês deixa eu só achar aqui o título dele certinho cadê aqui João Mendes Júnior os indígenas no Brasil seus direitos individuais e políticos publicado em 1912 e que é possível encontrar aí na internet o texto original né e também ele foi publicado recentemente numa coletânea organizada pela professora Manuela Carneiro da Cunha e pelo professor Samuel Barbosa coletânea intitulada Direito dos Povos Indígenas em Disputa da editora Unesp Esse texto é muito importante na história dos direitos territoriais indígenas no Brasil pois o João Mendes Júnior coloca no papel né a chamada tese do indigenato e o que seria isso vamos ver aqui segundo o próprio autor né o indigenato é um título congênito ao passo que a ocupação é um título adquirido ou seja o indigenato não é algo que se adquiriu né o direito a terra a partir do indigenato é um título que tem a ver com o fato de o grupo indígena ser um grupo é que antecede a existência do próprio direito civil brasileiro quando inventaram o código né o direito civil quando inventaram a lei de terras os povos indígenas obviamente já estavam aí há muito tempo portanto o direito deles é diferente do direito que se adquire por mera ocupação é conquanto o indigenato não seja a única verdadeira fonte jurídica da posse territorial todos reconhecem que é na frase do alvará e ele cita aquele alvará que eu mencionei antes né de primeiro de abril de mil seiscentos e oitenta a primária naturalmente e virtualmente reservada ou na frase de aristóteles por conseguinte o indigenato não é um fato dependente de legitimação ao passo que a ocupação como fator como fato posterior depende dos requisitos que a lei tinha ou seja na vigência da lei de terras né na na interpretação construída pelo João Mendes Júnior não há que se falar no no ato né de legitimação da propriedade por parte dos indígenas é ela é legítima por si só né por se tratar de um direito congênito logo não cabe ao Estado conceder direito cabe ao Estado apenas quando muito reconhecer esse direito né reconhecer reconhecer esse direito aí ele segue só estão sujeitas a legitimação as posses que se acham em poder do ocupante isso ele cita a lei de terras né artigo terceiro ora a ocupação com título de aquisição só pode ter por objeto as coisas que nunca tiveram dono ou que foram abandonadas por seu antigo dono a ocupação é uma aí é em latim e tal né não vou ler pra não falar bobagem ora as terras dos índios congenitamente apropriadas não podem ser consideradas nem como res nulius nem como res direct desce né por ora não concebe que os índios tivessem adquirido por simples ocupação aquilo que lhes é congênito primário de sorte que relativamente aos índios estabelecidos não há uma simples posse há um título imediato de domínio não há portanto posse a legitimar há domínio a reconhecer o direito originário preliminarmente reservado é a tese do indigenato elaborada aqui pelo João Mendes Júnior é fundamental para a elaboração de todo o arcabouço jurídico que vem depois de 1912 né vai estar de maneira muito mais evidente na lei 6001 que é o estatuto do índio e sobretudo na constituição de 88 né porém já há reflexos dessa dessa interpretação jurídica essa forma de compreender é o que né previa a lei de terras desde as próximas constituições que que mencionam os direitos indígenas né é importante a gente entender bem o indigenato como sendo a afirmação de que o direito territorial dos indígenas é congênito é originário isso significa dizer que é precedente a qualquer outro direito que porventura tenha sido estabelecido posteriormente porque isso vai estar está como um ponto fundamental no debate que se estabeleceu no julgamento da do caso Raposo Serra do Sol e na proposição pelo Supremo Tribunal Federal da tal tese do marco temporal que na prática significa dizer que essa interpretação do João Mendes Júnior não é mais válida ou é válida só até 1988 depois de 88 ela perde validade na compreensão que o Supremo vem construindo nos últimos anos próximo por favor bom com o Brasil independente a gente começou a ter as nossas constituições como vocês sabem o Brasil é um país instável politicamente e que portanto nós temos muitas constituições ao contrário de alguns outros países porém isso não é o que a gente tem que discutir aqui agora o fato é que a primeira constituição do império não mencionava nada sobre os povos indígenas com a independência na verdade a situação dos indígenas piorou um pouco já não era boa na colônia com a independência piorou bastante no que diz respeito à proteção dos seus direitos individuais e coletivos mas eu falarei mais sobre isso no nosso outro encontro a partir então da república com a constituição de 1934 começa a aparecer em todas as constituições seguintes a proteção ao direito territorial dos povos indígenas então digamos assim a constituição de 1934 é um marco muito importante porque ela constitucionaliza os direitos territoriais indígenas no Brasil né a gente poderia até discutir é possível até discutir se a lei de terras protegia ou não protegia as terras indígenas é possível discutir se aquela legislação colonial tem alguma malidade ou não afinal de contas o Brasil se tornou um país independente né teve constituição seguinte que não mencionou nada sobre os direitos territoriais indígenas etc no entanto a partir de 1934 esses direitos foram constitucionalizados então é um marco muito importante inclusive né só pra certa forma antecipar um pouco o debate a gente tem um parecer sobre a tese do marco temporal expedido pelo advogado José Afonso da Silva que vocês encontram por aí na internet site do MPF e também está no livro da Manuela e do Samuel que eu já mencionei e ele afirma se há se falar em algum marco então o marco tem que ser a Constituição de 1934 porque a partir dela os direitos territoriais indígenas estão de fato constitucionalizados e aí não há o que questionar né então o artigo 129 da Constituição de 1934 afirma né será respeitada a posse de terras de silvículas que nelas se achem permanentemente localizados sendo-lhes no entanto vedado aliená-las a Constituição de 1937 vai na mesma linha será respeitada aos silvículas a posse da terra em que se achem localizados etc próximo por favor na Constituição de 1946 praticamente a mesma coisa né é é importante também destacar que curiosamente né mesmo nas Constituições e aí a gente pode até discutir se essas Constituições realmente deveriam receber de nós hoje o status de Constituição né mas mesmo nas Constituições de períodos de exceção de ditaduras né no Brasil caso do Estado Novo caso da ditadura é civil militar brasileira mesmo nesses períodos de exceção os direitos constitucionais a terra dos povos indígenas continuaram presentes né continuaram sendo reafirmados o que não significa obviamente que eles tenham sido respeitados aí é outra história porém né no mundo jurídico é estava lá e isso é importante para as discussões contemporâneas também né é é importante destacar que nesses três primeiros casos até já citados de 34 37 46 a ênfase está sobretudo na ideia de habitação permanente não se pensa por exemplo em algum conceito de terra indígena mais amplo que englobe aí espaços de sobrevivência espaços necessários para reprodução física e cultural dos povos indígenas né não tem ainda nenhuma previsão de inalienabilidade dessas terras é até porque na prática o estado brasileiro ainda acreditava e trabalhava em prol disso né de que os indígenas seriam incorporados ao povo brasileiro de um modo geral né a chamada sociedade envolvente e na prática um dia os indígenas deixariam de existir enquanto grupos socialmente e culturalmente distintos logo as terras indígenas também deixariam de existir né próximo por favor nas constituições seguintes no caso a de 67 que já passou ali no slide anterior e nessa chamada emenda constitucional número um que na prática foi uma constituição nova que elaboraram né em plena ditadura sem participação nenhuma da população né mas aí já começa a ter algumas garantias para além da questão da posse então garantia de usufruto exclusivo inalienabilidade das terras é dando base isso né e esse artigo 198 da da emenda número 69 é o que dá base para a construção do estatuto do índio que é a lei 6001 de 1973 né obviamente durante o regime militar a gente sabe e o relatório da comissão da verdade mostrou isso os militares não eram nada simpáticos aos em relação aos povos indígenas que eram vistos como grupos que estavam atrapalhando o desenvolvimento nacional né em síntese não no entanto havia durante um certo tempo aí uma preocupação com a imagem do país né no exterior temos que lembrar em contexto também né não faz tanto tempo que terminou a segunda guerra mundial o mundo ainda tanto quanto sensível com relação às atrocidades da da Alemanha nazista e etc então internacionalmente interessava ao governo afirmar que os indígenas aqui tinham direitos que eram respeitados nesse contexto que surge o parque do Xingu por exemplo né pra fazer propaganda entre outras coisas no exterior então e não só aí né diga-se de passagem próprios governos pós 88 sempre vender uma imagem no exterior de que o Brasil respeita os direitos dos povos tradicionais que tem uma legislação muito boa né quanto na prática aqui dentro a gente sabe que a música toca de outro jeito né mas enfim esse texto aqui de 1969 dá origem ao texto do Estatuto do Índio a parte do Estatuto do Índio que trata de terras indígenas né próximo por favor bom então a lei 6.001 de 19 de setembro de 1973 conhecida como Estatuto do Índio é uma legislação que em boa medida não foi recepcionada pela Constituição de 88 tem que lê-la tem que ser lida né tem que se lê-la com bastante cautela principalmente quando ela tem uma visão assimilacionista né quando ela por exemplo define graus de integração para os povos indígenas isolados integrados em vias de integração porque obviamente a Constituição de 88 não recepciona isso e sobretudo o próprio desenvolvimento das ciências sociais da antropologia já mostrou que isso é completamente equivocado embora na prática a gente saiba que muitos inclusive juízes e operadores do direito de um modo geral ainda utilizem esses artigos anteriores que eu mencionei como se eles estivessem totalmente vigentes né e enfim como não foi declarada não foram invalidados nem foi declarada a inconstitucionalidade deles na prática continuam ainda por aí vez ou outra aparecendo é um problema sério que precisa ser resolvido mas até hoje não foi existem projetos de novo novo estatuto do índio tramitando no congresso há muito tempo né nenhum deles foi aprovado nem mesmo quando se tinha um contexto político mais favorável e hoje em dia talvez seja melhor que não seja mesmo aprovado né porque com esse congresso que está aí provavelmente seria um horror e enfim então é melhor ficar do jeito que está talvez né mas o fato é que no estatuto do índio existem alguns dispositivos que tratam de terras indígenas que a meu ver e em geral nunca vi ninguém discordar disso estão muito afinados e portanto ainda vigentes de acordo com a constituição atual a constituição de 88 né é é o estatuto do índio a lei 6001 de 73 que introduz no ordenamento jurídico a categoria de terras indígenas né é a primeira vez na legislação brasileira que se menciona essa categoria terras indígenas né inclusive é importante ter isso claro de que terra indígena é uma categoria jurídica né não é algo não é uma categoria hênica enfim certamente cada povo cada grupo étnico tem uma categoria própria para se referir ao seu território né os caiuá e guarani por exemplo falam muito em tecorá e outros povos tem suas próprias categorias mas terra indígena é a categoria jurídica instituída pelo estatuto do índio de 1973 e aqui nos é nos itens né abaixo do artigo ela estabelece três categorias de terras indígenas né primeiro as terras ocupadas ou habitadas pelos silvículas que aí obviamente é um termo defasado e equivocado mas na época era comum a que se referem os artigos 4 tá da constituição e 198 da constituição de qual daquela de 69 né então basicamente aqui nesse item 1 tá dizendo tá se referindo melhor dizendo as terras de ocupação tradicional ou seria no caso da constituição atual as terras é referidas no artigo 231 né a dois as áreas reservadas de que trata o capítulo 3 desse título que são basicamente a ideia de reservas que se refere a áreas criadas pelo estado para serem destinadas aos povos indígenas ou algum grupo indígena e que não são obrigatoriamente não são terras de ocupação tradicional desse povo né então se a gente for pensar hoje é possível o estado criar uma reserva juridicamente falando é mas para que isso tenha legitimidade o estado precisa fazer um estudo que comprove o inverso daquilo que em geral se busca quando faz um estudo demarcação de terras indígenas num estudo normalmente se procura comprovar a tradicionalidade da ocupação para criar uma reserva indígena você precisaria comprovar o contrário que aquela terra não é de ocupação tradicional aí o estatuto jurídico seria outro inclusive possível né passível de indenização pela terra nua isso se aplicaria em casos excepcionais por exemplo um povo que teve a sua terra toda inundada por uma barragem né então não tem como demarcar uma terra que está submersa então o estado teria que restituir de outra forma enfim são questões muito pontuais em tese né mais possíveis e já foram muito utilizadas inclusive na época do SPI antes obviamente da existência do estatuto do índio três as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas terras de domínio significa as terras indígenas sob as quais os indígenas têm título de propriedade que é algo também raro existe né mas são pouquíssimas se vocês olharem lá no site da FUNAI onde tem lá o cadastro das terras indígenas vão ver que tem pouquíssimas porque em regra as terras indígenas são propriedade da união e não dos indígenas né os indígenas pelo estatuto jurídico brasileiro têm direito a posse permanente usufruto a inenaliviana terra não pode ser vendida né e etc mas eles não são donos o cartório está registrado em nome da união mas acontece alguns casos sei lá alguém por exemplo que é mais comum né uma pessoa faz uma doação resolve doar aquela terra para um grupo indígena e não quer colocar essa terra no nome da união quer colocar no nome da comunidade portanto a comunidade tem o domínio a propriedade né em termos de direito civil hoje falando próximo bom seguindo ainda no estatuto do índio importante o artigo 19 porque ele institui a figura da demarcação administrativa das terras indígenas que é algo vigente até hoje né e que virou e mexeu estão querendo também alterar enfim em função de uma suposta ilegitimidade da punar e etc né porque a punar sendo órgão protetor dos indígenas obviamente vai sempre dizer que a terra é de fato indígena é um discurso vago depois nos próximos encontros a gente pode tocar mais nesse assunto certamente tocaremos né mas o artigo 19 diz o seguinte as terras indígenas por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio que é a FUNAI né serão administrativamente demarcadas de acordo com o processo estabelecido por decreto do poder executivo portanto há um regulamento para isso né a declara a demarcação promovida nos termos deste artigo homologada pelo presidente da república será registrada em livro próprio no serviço de patrimônio da união o registro imobiliário da comarca da situação das terras contra a demarcação aí já é uma questão bem mais jurídica mesmo tipo de ação não é o caso da gente aprofundar aqui o fato é que o estatuto do índio cria a figura jurídica da terra indígena e também cria a figura jurídica da demarcação administrativa das terras indígenas diz quem deve tomar a iniciativa de fazer no caso o órgão indigenista oficial e como deve fazer ou seja a partir daquilo que for estabelecido em decreto do poder executivo e diz também quem é que vai homologar essa demarcação que é aqui no caso está claro é o presidente da república né isso é importante porque por exemplo nós temos no congresso nacional movimentos como a proposta de emenda constitucional 215 e quer transferir essa atribuição para o congresso né e obviamente para tornar isso mais difícil do que já é não é para facilitar mas enfim é próxima artigo 62 ainda da lei 6001 ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio após sua ocupação de terras habitadas pelos índios ou comunidades indígenas e o parágrafo segundo né ninguém terá direito a ação ou indenização contra a união o órgão de assistência ao índio ou o silvícolas em virtude da nulidade o fato é que é isso vai estar presente confirmado na constituição de 88 de 88 né só queria ressaltar o que isso não é uma inovação da constituição de 88 né muitas vezes assim o pessoal acha que ah nossa o artigo 231 foi revolucionário em termos de terra indígena não isso já já estava previsto isso foi sendo construído no ordenamento jurídico brasileiro nas décadas anteriores né lógico que é muito importante não pode ser desprezado o fato da constituição de 88 ter tornado tudo isto constitucional até então era legal e a gente sabe que as leis são bem mais fáceis de se alterar do que a constituição né mas eu penso que o estatuto a constituição de 88 melhor dizendo tem outras inovações que merecem destaque e não só relacionado à questão da terra indígena próximo por favor antes de ir para a constituição né há uma coisa interessantíssima artigo 65 do estatuto do índio que vai dizer que o poder executivo fará no prazo de 5 anos a demarcação das terras indígenas que ainda não estavam ou não estivessem demarcadas logicamente isso não foi cumprido né a própria constituição de 88 vai dar novamente um prazo de 5 anos que não foi cumprido né então é interessante e aí já é uma uma parte da interpretação histórica né que alguns elementos da legislação e da própria constituição brasileira não são postos em prática sobretudo aqueles elementos que tem um caráter de direitos sociais e coletivos né mas os direitos individuais sobretudo aqueles que se referem a propriedade esses são muito tutelados pelo Estado né e são defendidos com unhas e dentes né obviamente isso não é um privilégio do Brasil é um privilégio ou talvez não privilégio mas é uma característica das democracias liberais burguesas né pra gente usar um termo bem marxista embora isso não tenha nada a ver com marxismo demarcação de terras indígenas mas em geral a demarcação de terras indígenas assim como todos os direitos sociais tem bem menos efetividade do que direitos individuais e direitos patrimoniais sobretudo né próximo bom passado então o processo ali de redemocratização com uma forte participação de movimentos indígenas e também da sociedade civil como a Associação Brasileira de Antropologia o CINE e outras entidades não governamentais durante o processo da Assembleia Nacional Constituinte né se chegou a a a um capítulo da Constituição de 88 que trata dos direitos dos índios um dos artigos que nos interessa aqui por ser trata de terras indígenas é o 231 que ele diz são reconhecidos aos índios sua organização social costumes línguas crenças e tradições parênteses né eu penso que aqui está a grande inovação da Constituição de 88 no artigo 231 porque até então toda a legislação brasileira inclusive o próprio Estatuto do Índio trazia uma perspectiva de que o Estado brasileiro não reconhecia como um direito a diferença a o modo de ser diferente dos povos indígenas sua própria organização social costumes línguas línguas crenças e tradições pelo contrário né todo o trabalho desenvolvido pelo SPI pela FUNAI e por outras outras entidades do Estado ou com a participação e colaboração do Estado era no sentido de acabar com tudo isso de integrar os indígenas né melhor seria dizer até de assimilar os indígenas né então por exemplo as escolas nesse período anterior a 88 as escolas da FUNAI ou escolas que eram voltadas para os indígenas com apoio da FUNAI todas elas tinham como método principal fazer os povos indígenas abandonarem suas línguas e utilizarem apenas a língua portuguesa né e assim vai então a Constituição de 88 reconhece o direito né à diversidade a pluralidade cultural e étnica do Brasil é reconhecida aqui claro que seus efeitos práticos ainda estão por vir em muitos casos né já não podemos ignorar tivemos avanços nesse sentido mas ainda não não está totalmente concretizado bom vide né as posições do atual governo que são completamente contrárias ao que está escrito na Constituição e segue ali voltando para o tema do curso do mini curso e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam competindo a união demarcá-las proteger e fazer respeitar todos os seus bens então não é só demarcar né tem que também proteger e fazer respeitar não é incentivar que as pessoas mal intencionadas criminosamente vão explorar o garimpo ilegal ou desmatar ou botar fogo né isso é é o que diz a Constituição na prática aí é outra história né mas enfim o que é importante ressaltar desse texto aqui do capte do artigo é que diz né que as terras indígenas são direitos originários ou seja está fazendo uma menção direta ao João Mendes Júnior a tese do indigenato a tese do indigenato é materializada é constitucionalizada de maneira definitiva no artigo 231 da Constituição aí também tem uma questão que que entra no debate mais sobre a própria depois acho que a gente faz isso em outro momento mas é importante observar que ela se refere a terras tradicionalmente ocupadas então vai se suscitar uma questão o que são terras tradicionalmente ocupadas né eu já adianto que não são terras ocupadas desde tempos inmemoriais tradicional não tem a ver com tempo tradicionalidade tem a ver com modo de ocupação não com tempo de ocupação tá mas aí quando acho que no terceiro encontro quando a gente for trabalhar o caso lá da Raposo Serra do Sol a gente pode discutir mais isso próximo por favor aqui define né no parágrafo primeiro o que é terra tradicionalmente ocupada e aí tem uma definição bem ampla bem ampla pra deixar bem claro que não se trata apenas de demarcar ali o local onde se encontram as habitações as casas dos indígenas mas a terra indígena compreende um espaço mais amplo que tenha né no mínimo que garanta atividades produtivas preservação de recursos etc é o parágrafo segundo estabelece que os indígenas têm direito a posse permanente e o uso fruto exclusivo das riquezas do solo dos rios e dos lagos né elas existentes isso é importante porque em outro artigo se não me engano é o 20 diz que as terras indígenas são propriedades da união então é uma terra pública porém é indisponível né o estado não pode resolver usar essa terra para outra finalidade que não seja a de terra indígena certo próximo por favor aqui no terceiro vai estabelecer né que aproveitamento de recursos naturais hídricos energéticos mesmo a mineração só pode ser efetivado com autorização do congresso nacional ouvidas às comunidades então algo fundamental que está na constituição está também na na OIT né que é a consulta prévia certo que obviamente os governos não gostam muito de fazer né quando fazem tentam de todo jeito manipular para que o resultado seja aquele que eles esperam ou pelo menos para fazer parecer que houve uma consulta porque na maioria das vezes não há uma consulta realmente livre bem formada e coletiva né as terras são inalienadas não podem ser vendidas e são indisponíveis e aí também há algo fundamental os direitos sobre elas são imprescritíveis ou seja não não tem prazo não vai acabar nunca e eu acho esse ponto muito importante justamente para a gente depois contrapor a tese do marco temporal porque de certa forma a tese do marco temporal que afirma né só é terra indígena aquelas ocupadas exatamente até no dia 5 de outubro de 88 tá colocando um prazo prescricional aí né entre outras coisas enfim eu não sou ministro do STF mas tem coisa que tá aqui que é só saber ler né e os caras fazem uma interpretação hermenêutica toda pra tentar justificar aquilo que de fato eles querem mas não necessariamente tá escrito na constituição próxima por favor é vedada a remoção dos grupos de suas terras salvo né com autorização do do congresso é ou melhor dizendo sem autorização do congresso em caso de catástrofe epidemia é e várias excepcionalidades né próximo o sexto é algo muito importante são nulos e extintos já isso é retomando o que tá no estatuto do índio né não produzindo efeitos jurídicos nos atos que tenham por objeto a ocupação o domínio e a porça das terras a que se refere esse artigo ou exploração das riquezas naturais do sol dos rios e dos lagos né ela existente salvo relevante interesse público segundo o que dispuser lei complementar não gerando a nulidade e a extinção do direito a indenização ou ações contra a união ou seja é nulo e extinto e não tem direito a indenização no caso de uma terra ser declarada como terra indígena alguém que ali tenha título de propriedade ainda que seja um título válido do ponto de vista de não ser fraudulento ele vai ser considerado nulo né vai ser considerado nulo e extinto para o mundo jurídico não existe mais e não cabe sequer indenização por que isso veja tem uma questão de raciocínio lógico até aqui né bom se o artigo 231 diz que os direitos territoriais indígenas são originários ou seja são congênitos baseados na tese do indigenato significa dizer que esses direitos são anteriores a qualquer direito estabelecido posteriormente por lei ou por constituição no Brasil né aí a gente pega portanto esse direito indígena precede o direito outro né aí a gente pega a própria constituição de 88 que diz que a terra indígena é propriedade da união então se a união reconhece uma uma fração né do território como terra indígena ela simplesmente está reconhecendo que aquele espaço de não importa que tamanho é dela é propriedade da união e que nunca deveria ter sido transmitida para terceiro logo não cabe a união pagar por algo que sempre foi dela né isso torna a indenização pelo menos do ponto de vista da constituição a indenização pela terra nua torna impossível né então não cabe cabe indenização por benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé então muitas vezes quando se tem uma demarcação de terra indígena se faz uma avaliação das benfeitorias e paga o valor que for avaliado né paga-se por exemplo pela casa pelas cercas até pelo pasto que tiver plantado numa propriedade é pago uma indenização claro que esse valor nem sempre agrada né os proprietários ou os pretensos proprietários e eles ficam insatisfeitos e vão para a justiça isso é o que mais ocorre né então veja existem iniciativas já para tentar discutir possibilidades outras para se indenizar tem uma lei estadual no Rio Grande do Sul sobre isso nos casos em que o Estado foi culpado direto pela concessão de alguns títulos e foi então já ocorreu né alguns processos de indenização até no Mato Grosso do Sul tem uma lei que prevê a criação de um fundo para indenizar nos casos em que o Estado foi responsável pela concessão do título mas aí veja não está indenizando pela terra em si está indenizando porque o Estado cometeu uma ilegalidade da qual supostamente os atuais proprietários são vítimas e portanto deveriam ser indenizados não pela terra mas pelo fato de ter um papel em mãos que não tem valor é um título de propriedade que não tem mais valor só que aqui no Mato Grosso do Sul essa lei foi criada já há alguns anos e nunca foi colocada em prática né porque nunca entrou dinheiro nesse fundo nem dinheiro do Estado e muito menos dinheiro da União a União nunca teve quer dizer enfim não houve interesse que tenha se materializado de fato na ingestão de dinheiro nesse fundo tem uma experiência aqui no caso de Panambizim em que a terra indígena foi demarcada e afetou colonos pequenos proprietários porque se trata de uma colônia agrícola federal criada pelo governo Getúlio Vargas né e aí houve um processo de reassentamento muito assemelhado ao que poderia ser entendido como indenização mas são casos excepcionais isso tudo gera muito debate evidentemente é aqueles que têm títulos de propriedade vem muitas vezes a público afirmar que sairiam da terra mas não acham isso justo enfim na prática eu tenho um entendimento pessoal até não assim uma mera opinião mas de observar inclusive pontes históricas sobre o debate a respeito da demarcação de teres indígenas no Mato Grosso do Sul de que mesmo se nós tivéssemos a possibilidade de indenização isso não tornaria o processo automaticamente solúvel e nem agilizaria ele de imediato porque muitas vezes em que as negociações chegaram a pensar em propor uma indenização houve o recuo dos proprietários indicando que na prática mesmo com indenização eles não estariam dispostos a entregar as terras para indígenas assim como não acontece por exemplo no caso dos quilombolas em que é um outro tipo de processo demarcatório de reconhecimento e que nesse caso cabe indenização inclusive pela terra mas mesmo com indenização a demarcação de quilombos é também muito questionada na justiça então enfim é é um impasse muito grande essa 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 questão da não possibilidade de indenizações certo mas eu não acredito que simplesmente afirmar que agora é possível indenizar resolveria a questão eliminaria o impasse provavelmente não provavelmente é talvez até em alguns casos pontuais pudesse facilitar mas no geral é você teria outros impasses como por exemplo que valor pagar por essas indenizações né próximo por favor bom o processo como está previsto lá no estatuto do índio de demarcação e mesmo depois da constituição de 88 é regulamentado por decretos né não é algo que e aí entra muito assim também o papel da imprensa né quando a FUNAI criou alguns GTs seis GTs aqui no Mato Grosso do Sul em 2008 em função de assinatura de um compromisso de ajustamento de conduta houve um estardalhaço na imprensa afinal é que a demarca o estado inteiro não sei o que obviamente né não é assim e obviamente muitas vezes se dissemina muita desinformação né a criação e a forma de condução dos GTs está especificado no regulamento que são os decretos desde a desde que veio à tona né o estatuto do ING tivemos vários decretos diferentes eu menciono alguns que regulamentaram a demarcação do TES e tem impactos diferentes em cada um de seus momentos e inclusive eu acho muito importante a gente olhar aqueles que são anteriores à constituição de 88 porque eles podem originar a demarcação de algumas terras indígenas que não se adequam à previsão constitucional atual né então ali por exemplo esse 94 945 e 87 previa a existência de um grupo né que ia definir de fato a demarcação de terra indígena então não era um um trabalho técnico que definia era uma decisão sobretudo política né no jargão indigenista esse foi chamado de grupão né tinha ali membros do INCRA de vários ministérios que recebiam um um relatório elaborado por um grupo técnico e aí a partir de critérios políticos é estabeleciam se aquela área aí ou não ia ser demarcado né isso pode e certamente gerou a demarcação de terras muito menores do que aquilo que realmente deveria ser se fosse aplicado o artigo 231 da constituição de 88 logo em tese poderia haver revisão dessa demarcação houve alguns casos de revisão já na história né que o o supremo quer acabar com essa possibilidade com o julgamento da raposa serra do sol mas é é algo discutível né o supremo quer a estabilidade né em nome da segurança jurídica tá tal mas a segurança jurídica para a propriedade né então vamos ignorar a insegurança jurídica do lado dos índios dos indígenas né é próximo por favor hoje o que tá vigente ainda é já houve ensaio para publicar um outro decreto no governo Dilma eu vou deixar para falar isso no próximo encontro mas vigente hoje é o decreto 1775 de 96 que foi publicado né durante o governo do Fernando Henrique Cardoso e tinha tinha tem né o condão inclusive de estabelecer o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo que é algo que atende os princípios constitucionais então é um decreto bom né em geral bom tanto para os indígenas quanto para os que possivelmente terão suas posses e propriedades contestadas né porque dá a eles a possibilidade de fazer o contraditório é importantíssimo eu acho frisar quando se cria um GT de reconhecimento de estudos para o eventual reconhecimento de uma terra indígena ele poderia esse GT pode chegar no final à conclusão de que aquela terra não é terra de ocupação tradicional né o que chama atenção é que quando se constitui um GT os os ruralistas já se insurgem contra ele então pra mim isso já é de certa forma uma prova de que aquilo é de fato uma terra indígena né e se o cara já não quer nem que o estudo seja realizado é porque ele imagina ou já tem certeza do resultado desse estudo ele não quer exercer o contraditório ao longo do processo administrativo então entram com ações na justiça e aí muitas vezes conseguem eliminar isso que atrapalham enfim atrasam muito né a execução de qualquer estudo quando acontece né que também depende da FUNAI sair da inércia algo que não tem acontecido nos últimos anos né então o decreto estabelece algumas etapas do processo demarcatório e é isso que eu queria ressaltar a primeira delas é a identificação e delimitação é que cidade que forma né a FUNAI enquanto órgão indigenista recebeu uma reivindicação por parte de algum grupo indígena e aí é constitui um grupo técnico famoso GT esse grupo técnico tem que ser coordenado por um antropólogo de formação né reconhecida não é não pode ser um picareta qualquer é e o grupo que vai auxiliá-lo na pesquisa é um grupo multidisciplinar que em geral tem alguém responsável pela parte ambiental tem alguém responsável não é sempre mas eu acho muito importante isso que tem alguém responsável pela parte histórica tem alguém responsável pela parte fundiária muitas vezes tem mais algum antropólogo auxiliar né então é um grupo multidisciplinar que vai elaborar um relatório chamado relatório de identificação e delimitação que tem um formato específico também não é qualquer jeito né esse relatório ele é regulado pela portaria 14 do ministério da justiça portaria também de 96 então o relatório precisa ter algumas partes ali não sei se eu vou lembrar todas de cabeça agora mas assim tem que ter uma parte que trata da etnohistória daquele grupo tem uma parte que vai tratar da reprodução física econômica tem uma parte que é ambiental uma parte que trata do levantamento fundiário né da região inclusive com a confecção de mapas plantas etc então o o antropólogo coordenador do GT vai fazer esse relatório seguindo a portaria 14 dentro da FUNAI tem um setor que que faz a análise disso né que é a coordenação geral de identificação e delimitação então em geral tem técnicos lá que vão fazer uma análise prévia desse relatório muitas vezes vão devolver para o antropólogo vão pedir que ele complemente ou não enfim quando o relatório estiver pronto ele vai é para o presidente da FUNAI o presidente da FUNAI então vai reconhecer a validade daquele é daquele relatório né esse é o processo que eu estou dizendo não quer dizer que acontece tão fácil tão rápido assim porque muitas vezes por exemplo a SEGID não tem servidores o suficiente para fazer uma análise ágil e qualificada desses relatórios então os processos ficam lá por anos e muitas vezes o fato de não ter alguém para fazer isso não é fruto do acaso é uma política mesmo né de de sucateamento do órgão para que o serviço não seja feito porque não interessa que esse serviço seja feito durante todo esse período é possível fazer o contraditório ou seja se eu sou dono supostamente dono de uma fazenda e alguém né é está fazendo um GT de estudo ali que inclui a minha área eu tenho direito de acompanhar a SGT e direito de entrar com contestações durante todo o processo mas é mais comum que se faça depois que o relatório é publicado e aí a pessoa conhece todo o texto entra com a contestação a contestação vai ser analisada né pela FUNAI pelos técnicos lá da SEGID e se for acolhida né o processo é parado digamos se não for acolhida é o processo vai com a contestação junto para o Ministério da Justiça aí o Ministério da Justiça tem assessoria dele para isso obviamente mas o Ministro depois de analisar tudo ele vai então declarar posse permanente daquela terra como sendo posse permanente de um grupo indígena X ou não né porque também não é incomum isso o próprio Ministro da Justiça vai devolve o processo dizendo que precisa de mais informações ou ele recusa de uma vez e aí só que claro ele precisa justificar não pode ser simplesmente eu não eu não vou demarcar nenhuma terra indígena porque o presidente falou que não ia demarcar né a gente todo ato administrativo precisa ser fundamentado nesse caso não é diferente mas digamos que a terra seja declarada de posse permanente do grupo indígena X esse é o ato de reconhece é o primeiro ato assim do Estado que reconhece aquela terra como sendo terra indígena do poder executivo né aí ele vai voltar ao processo para final e fazer a demarcação física da terra aí é uma na verdade demarcação é uma etapa de um processo de regularização fundiária mais amplo né a demarcação física vai lá no campo colocar aí fazer a planta de fato certinha com a precisão requerida que parece simples mas não é né é em geral quando o pessoal vai a campo encontra resistência encontra pistoleiros jagunços né e uma série de dificuldades que atrasam muito esses processos e e aí isso pensando por exemplo aqui no Mato Grosso do Sul quando você pensa na Amazônia tem a dimensão né que é muito grande a floresta as dificuldades de acesso então demarcação física é uma etapa bastante difícil embora deveria ser apenas feita a demarcação você vai ter aí já com todos as coordenadas certinho da terra a homologação que é um decreto presidencial teoricamente com isso a terra está reconhecida e vai ser só registrada no cartório né vai ser feita a escritura no cartório de imóveis pela FUNAI e também na Secretaria de Patrimônio da União tudo isso é um processo administrativo na prática isso deveria demorar uma questão de meses você olhando lá no decreto você vai ver tem alguns prazos e esses prazos são teoricamente céleres mas na prática isso pode demorar alguns anos né porque o próprio GT muitas vezes demora muito mais do que deveria né por uma série de razões liminares judiciais na maioria das vezes os GTs não são compostos por servidores da FUNAI são compostos por voluntários servidores de universidades principalmente né professores antropólogos e tal e as pessoas não tem tempo pra dedicação exclusiva aquilo então demora um pouco mais é muitas vezes acontece do cara ter tempo pra ir a campo aí ele vai a campo chega lá ter uma liminar da justiça que suspende ele volta daqui a pouco quando ele não tem mais liminar ele não pode é um processo demora a própria FUNAI demora muito pra fazer a análise dos relatórios a SEGID demora muito né enfim isso costuma ser um processo muito longo né além disso pra que a terra realmente vá pros indígenas existe ainda algumas questões né como avaliação de benfeitorias pagamentos de indenizações quando for o caso né e a desintrusão que é no fundo a retirada das pessoas não indígenas que estão na terra é um processo longo mas não é um processo feito a margem da legalidade como muitas vezes querem querem parecer os opositores né dos indígenas e a própria imprensa é um processo amplamente regulado e baseado em direitos constitucionalmente reconhecidos desde 34 pelo menos desde 1934 e muito bem consolidados em 88 né é acho que é essa é a última né ou tem mais algum então é isso que eu pensei pra hoje né na próxima semana próximo encontro daí a minha ideia é trabalhar algumas questões um pouco mais concretas digamos assim né um processo histórico mesmo de como isso é colocado em prática né é assim nós temos alguns 20 minutos ainda e se alguém tiver alguma questão quiser fazer algum comentário ou alguma crítica também fica à vontade é era o último que eu tirei é não sei se alguém quer fazer perguntas é a gente teve alguns comentários né o Renato Félix Lanza falou que já que a constituição de 1988 diz que a demarcação deveria ter acontecido até 1993 deveria ser enfatizada uma busca pela punição do governo brasileiro ao governo brasileiro e continuar fazendo isso internacionalmente né é teve uma pergunta também é lá atrás é sobre se a lei de terras era lei de caber era lei do cabresto se a gente estava falando da mesma legislação ou não e acho que é isso né dos comentários gerais assim e a Erika Diana também falou que o problema é definir o que é tradicional principalmente nesses processos de aculturação ela fala etnohistoricamente falando se quiser comentar até que venham novas sim obrigado sobre essa questão se é a lei cabresto ou não eu não sei dizer não vou dizer que é nem que não é porque eu não sei nunca ouvi falar agora sobre esse comentário do Renato é interessante né que de fato eu vou trazer isso mais pra frente mas teve aqui no estado em 2007 uma iniciativa do Ministério Público Federal de propor a Fundação Nacional do Índio a assinatura de um termo de ajustamento de conduta melhor dizendo um compromisso de ajustamento de conduta né porque o o MPF logicamente é motivado né pelas demandas indígenas ele entende que a conduta da União representada pela FUNAR nesse caso não está adequada ao texto constitucional né uma vez que passaram lá os cinco anos previstos e a gente não teve todas as demarcações ainda né pra vocês terem uma ideia em 2012 é um último dado que eu tenho até hoje quando eu estava pensando o curso eu pensei vou pedir esse dado de novo mas em 2012 a a CERGIG tinha ainda mais de 450 reivindicações de demarcação sem nenhuma providência né isso sem contar os GTs que já tinham sido criados mas não tinham chegar até o fim então o o Ministério Público entende ou entendia pelo menos né ou sei lá acho que aqui em Dourados continua entendendo que é a conduta da União estava inadequada à Constituição e aí ele propôs um compromisso de ajustamento de conduta e assim acho que é algo inédito né na época também isso depende do contexto político mas a o presidente da FUNAI na época assinou esse compromisso daí surgiram os GTs vários GTs em 2008 que no final tiveram poucos resultados até hoje né e aí também teve uma reação muito forte do ruralismo mas o fato é que lá nesse nesse TAC foi prevista uma multa diária caso o PUNAI não cumprisse essa multa hoje se for ser cobrada é milionária né existe aí isso está sendo discutido na Justiça Federal mas assim na prática a gente sabe que existem alguns princípios também que dizem que nem nem tudo que está na Constituição o Estado tem como prover de imediato enfim dificilmente o Estado seria penalizado por conta disso né a outra questão que fala sobre a tradicionalidade é eu 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 vou deixar um espaço maior para discutir o próprio conceito de ocupação tradicional para na próxima aula ou na última né porque eu acho que isso é muito importante mas como eu já tinha pontuado tradicionalidade não tem a ver com tempo de ocupação tem a ver com modo de ocupação né então há ferramentas que a antropologia tem que são ferramentas metodológicas né que são suficientes para a identificação de uma área como sendo tradicional então ou seja o antropólogo não pode simplesmente escrever ó essa terra que é tradicional ele precisa demonstrar né o texto dele precisa conter argumentos e para trazer para um jargão jurídico provas de que aquilo é uma área de ocupação tradicional porque esses relatórios são amplamente discutidos né são atacados tem contra laudo tem as pessoas que se sentem prejudicadas contratam outros supostos antropólogos que vão fazer relatórios dizendo que aquele da FUNAI está errado no final das contas quem termina decidindo se é isso ou aquilo é a justiça né então mas respondendo assim rapidamente há métodos antropológicos e etno-históricos que se bem aplicados podem indicar que uma área é ou não é de ocupação tradicional e hoje cada vez mais também a gente recorre a documentos fontes históricas quando elas existem fontes escritas né sobre a questão da ideia de contexto de aculturação eu acho que aí já é outro assunto né na verdade essa ideia de aculturação é um uma teoria que já foi considerada científica no passado né no âmbito da própria antropologia mas a própria antropologia já desconstruiu ela há muito tempo então basicamente hoje se tem clareza não há muita dúvida sobre isso pelo menos na academia de que não existe essa coisa de aculturação né o que a gente tem são culturas diversas e as culturas diversas tem uma característica em comum que é o fato delas serem históricas né significa dizer que elas estão em constante mudança em constante atualização né então a gente não pode esperar que o indígena de 2020 seja igual o indígena do século 17 ou do século 18 ou do começo do século 20 mesmo né é lógico que a cultura está em atualização e também em função dos contatos né os contatos entre culturas promovem também trocas culturais assim como eles incorporam elementos de uma cultura não a priori não indígena as culturas não indígenas também incorporam e assim há trocas né mas trocando em miúdos é que o fato de um povo de um grupo indígena hoje não ter exatamente as mesmas características culturais que tinha no passado não implica dizer que ele é menos indígena do que era antes porque a questão de ser ou não ser indígena não tem a ver somente com aspectos culturais essencialmente tem a ver com identificação construção de identidade étnica né basicamente é isso a a Gabriele pediu para você indicar depois ou agora algumas leituras sobre a questão da posse de terras indígenas no império porque ela está estudando essa questão a Helena fez um comentário e uma pergunta no período imperial a primeira república havia uma tentativa de associar a imagem do indígena a do trabalhador nacional relacionando ao trabalho agrícola o próprio SPI LTN é um elemento importante tem algum momento específico em que essa associação começa a se dissipar ou algum projeto específico que possa estar relacionado a isso a Thais perguntou qual a parte em que a retirada dos não indígenas de dentro da área demarcada é a demarcação física é na demarcação física e o Paulo perguntou se na sua opinião o que deveria ser feito o que na sua opinião deveria ser feito para que os direitos à terra pelos indígenas fossem mais respeitados na prática obrigado pelas perguntas então no caso da pergunta da Helena eu deixa eu ver se eu entendi bem não entendo assim não eu acho que historicamente falando né no começo ali sobretudo do século 20 é ou seja no período republicano né a gente tem que lembrar que o SPI surge o SPI LTN no começo né como um órgão do Estado voltado para em tese a proteção dos povos indígenas localização né dos trabalhadores nacionais e é de inspiração positivista sobretudo né e tem uma uma perspectiva muito integracionista assimilacionista melhor dizendo né e aí o que que se imaginava que rapidamente eles conseguiriam transformar os indígenas em trabalhadores rurais braçais né com o passar de alguns anos eles vão percebendo que isso não se concretiza embora eles não abandonem totalmente a ideia de que esses indígenas seriam assimilados né eu acho que aí a partir desse momento começa a haver um pouco de separação das coisas né no âmbito do governo aí você começa a ter o próprio SPI perde ali o LPN né e volta-se aos indígenas exclusivamente né muito embora nunca tenha se perdido de fato a ideia de assimilação desses indígenas até nos anos 70 e 80 há muito debate por exemplo é debate público de ir para jornal com textos da Manuela Carneiro da Cunha contestando por exemplo iniciativas do governo para tentar emancipar determinados grupos indígenas na prática significaria dizer eles estão integrados e não são mais índios isso significa na prática que eles deveriam passar a ser trabalhadores rurais né basicamente essa era a ideia então eu acho que essa dissociação nunca chegou a ser total né com relação à questão da 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 indicação de de leituras né da Gabriele da Gabriele eu eu acho que assim tem alguns trabalhos da Manuela Carneiro da Cunha que trazem isso a respeito de legislação etc depois mais para o final eu vou trazer algumas indicações mais precisas né mas o o livro o próprio livro História dos Índios no Brasil que a agrocoletânea que ela organizou em 92 tem alguns textos que tratam do período imperial né e aí a última pergunta o que eu acho que deveria ser feito esta daí é uma pergunta de um milhão de dólares né assim é muito difícil né eu acho que é muito difícil na prática em tese né o que deveria ser feito é que a gente enquanto nação enquanto país deveríamos entender e aí coletivamente falando né que uma democracia não se sustenta só pelo fato de existir eleições periódicas e voto direto né uma democracia eu tô falando de democracia liberal né restrito ao que a gente tem supostamente de fato então é pra uma democracia ser democracia é importante que a sua constituição seja respeitada né e portanto não não a constituição ela não deixa a discricionalidade para que o estado faça a demarcação a proteção e a proteção das terras indígenas né a constituição impõe isso é uma obrigação do poder executivo então em tese a solução pra isso seria que nossa sociedade realmente resolvesse respeitar o pacto que estabeleceu na constituição de 88 claro que isso é algo bastante difícil né e agora sim tem algumas coisas que poderiam facilitar né e aí implicaria mudanças constitucionais como eu comentei já uma a mais debatida nesse tema seria tornar possível que quem perdesse uma terra que fosse reconhecida como terra indígena recebesse indenização pela terra nua né inclusive isso é de certa forma proposta já de alguns juristas quando a gente lê por exemplo votos do Gilmar Mendes indicam nessa direção só que na prática eu tenho uma séria dúvida de que isso resolveria a questão poderia facilitar porque aí entra no campo das individualidades e das subjetividades né então alguns demandantes talvez aceitassem isso facilitaria sem sombra de dúvida mas certamente as as contestações no âmbito do poder judiciário continuariam acontecendo né e se não for possível né chegar a um acordo que eu acho que parece não ser na atual conjuntura da sociedade brasileira uma coisa que seria muito importante é ter mais agilidade no poder judiciário para julgar as causas né porque infelizmente todas as demarcações sem exceção acabam é não vou dizer sem exceção porque eu não gosto disso né como historiador sempre mas em geral as demarcações acabam no judiciário e o judiciário costuma ser muito moroso para julgar né porque enfim em parte é culpa do próprio judiciário mesmo em parte é do do código de processo civil que tem uma série de etapas no processo né mas o fato é que os processos até tem uma definição mesmo final não demoram menos do que 20 25 anos né assim quando dá 20 25 anos é rápido então você imagina que em geral quem fica dentro da terra durante todo esse período são os proprietários não indígenas né então o prejuízo dos indígenas é altíssimo né é sempre muito mais alto porque eles em geral perderam a terra durante um bom tempo depois que tem a terra reconhecida pelo estado ainda leva décadas para realmente ter a posse da terra então não sei talvez alguma mudança legislativa no âmbito processual que agilizasse isso talvez tratar isso mais como uma questão realmente constitucional constitucional e não do âmbito do direito civil que é o que acontece na maior parte das vezes a discussão constitucional vai se dar só lá para frente no final então tem algumas coisas que eu acho que poderiam agilizar mas resolver não tem muita esperança acho que você pulou a pergunta da Thaís que perguntou quando que há retirada dos não indígenas de dentro da área demarcada se é na demarcação física não necessariamente pode acontecer a demarcação física com os não indígenas lá porque em geral a retirada deles acontece só após o pagamento das indenizações pelas benfeitorias e aí não tem na verdade não tem um período certo em que isso tem que acontecer mas isso pode acontecer antes ou mesmo e na maioria das vezes acontece depois da homologação e em geral acontece no momento em que posterior ao pagamento das benfeitorias da indenização por benfeitorias e nem sempre eles saem por bem nos últimos anos aí a gente teve uma um caso de grande repercussão que foi da terra indígena Marauaccede no Mato Grosso enfim teve que se o governo o Estado teve que mobilizar Polícia Federal Força Nacional Exército tudo um aparato para conseguir fazer essa desintrusão da terra indígena né mas também tem casos e aí depende de como se dá o processo de demarcação né em que os indígenas vão fazendo a retomada por conta própria né sem esperar a ação do Estado que em geral o Estado não age se não for empurrado né então em alguns casos aqui em Mato Grosso do Sul por exemplo no Sul da Bahia também é a desintrusão já foi já é feita pelos próprios indígenas né e aí independe da hora é e aí depende muito da oportunidade das condições objetivas do movimento indígena né e enfim então não tem uma regra para isso em resumo bom acho que a gente encerrou a rodada de perguntas né não sei se o Tiago quer fazer algumas considerações finais olha a gente já de fato já passou né de duas horas a princípio a proposta é não passar muito esse limite então eu espero assim como eu já disse no início não era minha intenção fazer algo muito profundo mas mesmo uma introdução sobre o tema espero ter conseguido é trazer algo de proveitoso aí para vocês agradeço mais uma vez e espero vocês de novo né na próxima semana para a gente dar continuidade agradeço todo mundo que está aí na organização também do simpósio Carla especialmente hoje né então é isso boa noite bom final de semana para todo mundo um abraço bom pessoal e a gente espera vocês no dia 2 no dia 9 mesmo bate horário às 19h30 e qualquer dúvida a gente está à disposição pelo e-mail que eu deixei aí no chat ou pelo nosso site tá bem boa noite bom final de semana a todos e fiquem bem em paz boa noite boa noite tchau 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 tchau